Os cientistas vêm tentando desvendar os mistérios do tempo e do espaço há séculos, e até agora a comunidade científica apresentou diversas teorias plausíveis. Mas o renomado físico americano Michio Kaku acaba de revelar que a comunidade científica até hoje havia entendido tudo errado. De acordo com as descobertas revolucionárias reveladas pelo telescópio espacial James Webb, parece que o tempo que nós achávamos conhecer simplesmente não existe. Mas o que foi revelado pelo telescópio espacial James Webb para levar Michio Kaku a esta conclusão? Onde isso deixa a comunidade científica, que construiu várias teorias e conceitos tendo como base o tempo e o espaço? E por que Michio Kaku diz que o tempo não existe? É exatamente isso que vamos ver nesse vídeo, então fique comigo até o final para não perder nenhum detalhe. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro, muito leve e confortável. Ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um powerbank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10, e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Desvendar o mistério do tempo e do espaço tem sido uma prioridade há muito tempo para cientistas, cosmólogos e físicos. Os cientistas tentaram explorar cada vez mais fundo o cosmos para encontrar partes do passado que ajudassem a explicar o presente. É por isso que foram inventadas ferramentas científicas de alta tecnologia, como o telescópio espacial James Webb. O James Webb, que é como uma versão melhorada do telescópio espacial Hubble, tem sido fundamental para a comunidade científica desde que foi lançado no Natal de 2021. Este telescópio jogou luz sobre vários aspectos e partes do espaço que até então estavam escondidos de nós. Graças a ele, descobrimos alguns dos segredos mais enigmáticos do universo, como as galáxias mais distantes e antigas já encontradas. Os cientistas acreditam que estudar estas velhas galáxias e corpos interestelares nos dá uma visão do passado para que possamos entender melhor como o tempo começou. E o James Webb torna tudo isto possível através dos seus instrumentos infravermelhos de alta potência. Estes instrumentos podem detectar até mesmo as estrelas e galáxias mais fracas do espaço e visualizá-las em alta definição. Estes corpos antigos nunca foram detectados por ferramentas como o telescópio Hubble, que não usava a iluminação infravermelha. Este tipo de luz, usada pelo James Webb, mostrou várias partes até então ocultas do nosso universo, nos ajudando a resolver o enigma da origem do tempo e do espaço e estremecendo as bases da ciência. Lembre-se, a base de tudo o que sabemos hoje, incluindo o tempo, está em uma teoria, a do Big Bang. Esta teoria afirma que o nosso universo começou como uma explosão gigantesca há cerca de 13.7 bilhões de anos. Embora não existam fotos ou vídeos para provar que esta explosão aconteceu, a teoria tem sido amplamente aceita pela comunidade científica desde que foi proposta, com vários aspectos e acontecimentos do universo parecendo fortalecê-la. Um exemplo é o fato de que planetas e corpos estelares se formam de maneira parecida. Supernovas, as explosões de estrelas gigantes, resultam na criação de metais e corpos planetários. Portanto, faz sentido acreditar que também foi necessária uma explosão gigante parecida com uma supernova para formar tudo o que podemos ver agora e que chamamos de cosmos. Outra coisa que apoia fortemente a teoria do Big Bang é a expansão do universo, da qual você já deve ter ouvido falar. Os cientistas acreditam que esta expansão vem acontecendo desde o Big Bang e continuará até que o universo não consiga mais se manter unido e acabar se despedaçando, o que significa o fim do tempo, do espaço e de tudo que nele existe. Por isso, durante anos a teoria do Big Bang tem sido o pilar central da cosmologia. Mas imagens recentes do JWST ameaçam essa teoria e todas as décadas de trabalho científico que foram construídas sobre ela. Aposto que você está se perguntando qual é o motivo de tanto questionamento. Acontece que as galáxias capturadas pelo James Webb são diferentes de tudo que já vimos até hoje. Em outras palavras, ao estudar estas imagens a partir da teoria do Big Bang e da teoria da expansão do universo, elas parecem contrariar tudo o que sabemos. As novas imagens do Webb mostram muitas galáxias antigas que são pequenas e sem marcas de impactos, diferente do que se esperava. Para entender melhor isso, vamos explicar como a expansão do universo afeta o cosmos. Imagine o universo como se fosse uma bexiga que está enchendo. As galáxias, estrelas e outros corpos estelares vão flutuando para longe uns dos outros. Mas aqui está o detalhe. À medida que as galáxias se afastam, elas parecem ficar cada vez maiores. Normalmente, as galáxias mais distantes são as mais antigas. E ainda é um mistério como o universo faz com que essas galáxias antigas e distantes pareçam maiores aos nossos olhos. Mas os cientistas descobriram que a energia escura e a angulação do universo desempenham um papel importante nisto. Especialistas e cientistas de renome já comprovaram este estranho fenômeno do universo em constante expansão. Mas o telescópio James Webb parece ter derrubado completamente a teoria. O telescópio capturou imagens que mostram que estas galáxias antigas e distantes têm aproximadamente o mesmo tamanho que as mais próximas a nós. E isto foi totalmente inesperado, disse Mityukaku. O telescópio também mostrou galáxias que brilhavam mais e pareciam mais densas do que a nossa própria Via Láctea. Elas tinham mais massa e luminosidade. E também tinham desvios para o vermelho significativamente maiores. Na astronomia, desvio para o vermelho significa que os raios de luz de um objeto vão para a parte vermelha do espectro de luz. Um desvio para o vermelho maior, como observado pelo telescópio, significa que estas galáxias estão se afastando de nós mais rapidamente. E só para não restar dúvidas, esta estranha descoberta não é de forma alguma causada por um mau funcionamento do telescópio James Webb, ou por cálculos errados dos cientistas. Alguns estudiosos já tinham chegado a conclusões semelhantes quando analisaram imagens do telescópio Hubble em 2014. Na época, eles descobriram que galáxias com valores de desvio para o vermelho de até 5 pareciam exibir propriedades esperadas para um universo que não está em expansão. Mas esta descoberta foi esquecida, já que na época ainda não sabíamos das revelações que foram feitas agora. Mas o James Webb provou exatamente a mesma descoberta feita naquele ano. Esta nova tendência também foi observada em galáxias com desvios para o vermelho de até 12. E assim, com o grande número de galáxias que o telescópio James Webb nos mostrou com essa característica, parece que afinal o universo não está se expandindo, e o desvio para o vermelho é simplesmente causado pela distância. Isto deixa a nossa boa e velha teoria do Big Bang no limbo. No entanto, se ainda quisermos manter a teoria do Big Bang e seu conceito de expansão do universo, ficamos com uma conclusão bastante controversa. Estas galáxias antigas e distantes devem ser extremamente pequenas para compensar a ilusão de ótica criada pelo nosso universo em expansão. Desta forma, se o James Webb mostrasse que estas galáxias têm aproximadamente o tamanho de uma bola, na realidade elas teriam o tamanho de um grão de areia. Por exemplo, a galáxia Glass Z12, avistada pelo telescópio, parece muito mais brilhante do que a Via Láctea, apesar de medir apenas 600 anos-luz de diâmetro em comparação com os 100 mil da nossa galáxia. Será que estas galáxias são assim tão minúsculas? Há uma boa chance que sim. No entanto, o grande número de galáxias encontradas pelo telescópio James Webb que seguem este mesmo padrão parecem sugerir o contrário. Quanto mais galáxias consideramos, mais nossa convicção na teoria de um universo em expansão vai vacilando, e consequentemente, a teoria do Big Bang também começa a desmoronar. Mas há mais do que apenas a teoria do Big Bang em jogo aqui. O conhecimento científico que temos até agora nos diz que as grandes galáxias que vemos hoje foram formadas ao longo de bilhões de anos, quando as microgaláxias se chocaram umas contra as outras, fundindo-se no processo. Isso faz sentido, certo? Bem, é aí que você se engana. Quando este fenômeno acontece, o que vemos em muitos casos é que as supergaláxias formadas são geralmente estranhas ou parecem distorcidas devido ao processo intenso que lhes dá origem. No entanto, as antigas galáxias mostradas pelo telescópio James Webb nunca apresentaram qualquer sinal de distorções cósmicas. É como se jamais qualquer corpo celeste tivesse colidido com elas. Os cientistas esperavam que estas galáxias mostrassem sinais de impactos, ou pelo menos de que eram antigas, mas elas pareciam espirais impecáveis, tal como as galáxias recém-nascidas que vemos em nosso entorno. Estas galáxias antigas e surpreendentemente intactas também foram um duro golpe na teoria da colisão. Sem sinais de junções entre galáxias, é difícil acreditar que elas tenham seguido o mesmo padrão que até então acreditávamos ser o processo de formação das galáxias. Ou talvez elas não tenham crescido ou colidido com nenhum objeto, apesar de serem tão antigas. O verdadeiro mistério aqui ainda está escondido. Mas como os cientistas não conseguiram ver a ilusão de ótica do nosso universo em expansão, há ainda um crescente mal-estar na comunidade científica, especialmente para os defensores do Big Bang. Parece que o universo pode não estar se expandindo, afinal de contas. E se não estiver, então talvez a teoria do Big Bang, que marca o início dos tempos, nunca tenha acontecido. Se o Big Bang é um mito, então qual seria a origem do espaço-tempo? Como teria surgido tudo o que existe no cosmos? Esta é uma verdadeira virada de jogo e abala a nossa própria compreensão do universo e das suas origens, bem como do próprio tempo. Será que nós mesmos inventamos o conceito de tempo e usamos teorias como o Big Bang para justificar essa invenção? De acordo com Mitchell Kaku, o telescópio espacial James Webb é como uma máquina do tempo capaz de enxergar bilhões de anos no passado do cosmos. Mas se este mesmo especialista agora sugere que estávamos errados o tempo todo e que o tempo não existe, onde é que isso deixa a humanidade? Significa simplesmente que talvez tenhamos que procurar mais fundo para compreender a verdade de como o tempo começou. E se você é um defensor do Big Bang e não acredita que essa nova descoberta seja suficiente para desmascarar a teoria, aqui estão mais alguns fatos para você. As imagens do James Webb já revelaram estrelas com mais de 14 bilhões de anos, como a estrela de Matusalém. Isso não deveria ser possível, já que de acordo com a teoria, o universo teve sua origem a 13.7 bilhões de anos. Além disso, a teoria sugere que à medida que olhamos mais longe no espaço, o que equivale a olhar mais longe no passado, deveríamos ver menos galáxias até chegarmos a um certo ponto chamado Idade das Trevas Cósmica, onde nada existe além de escuridão. No entanto, os cientistas nunca chegaram a este ponto. Apesar da incrível capacidade de alcance do James Webb, eles continuam encontrando mais e mais galáxias, que aliás, não parecem ser antigas. Na verdade, existem pelo menos 100 mil vezes mais galáxias no espaço profundo, com valores de desvio para o vermelho mais altos do que os cosmólogos previam. É praticamente impossível que tantas galáxias dessas proporções tenham se formado de maneira tão rápida, ao menos não dentro das condições colocadas pela teoria do Big Bang. E aqui está o verdadeiro ponto fraco. De acordo com pesquisas recentes, a teoria do Big Bang errou em 16 de suas previsões. Algumas delas incluem a previsão incorreta da quantidade de hélio, de lítio e a densidade da matéria no universo. Estas contradições cósmicas nos deixam com uma ideia incompleta das nossas origens e desafiam a teoria fundamental do espaço-tempo. A nossa compreensão e interpretação do tempo sempre estiveram ligadas ao Big Bang, e agora temos que explorar outras teorias sólidas que possam explicar os conceitos de tempo e espaço, ou talvez até procurar uma nova abordagem teórica com a ajuda do telescópio James Webb, disse Mitchell Kaku. Ao longo dos anos, houve várias discordâncias e teorias para tentar explicar o conceito de tempo. Alguns teóricos chegaram a sugerir que o tempo, da forma como o entendemos, simplesmente não existe, sendo apenas um conceito criado pelos seres humanos para nos ajudar a separar o passado do presente. É claro que naquela época, teorias como essas não eram levadas a sério. Mas agora que a teoria do Big Bang falhou, talvez seja necessário reconsiderar. Uma teoria que se destaca é a de que o tempo é uma ilusão criada a partir das nossas memórias humanas. Esta teoria foi proposta pela primeira vez por Albert Einstein. Nas palavras dele, o passado, presente e futuro são apenas ilusões, mesmo que contínuas. De acordo com esta teoria, tudo o que aconteceu ou vai acontecer está acontecendo agora. É uma teoria bastante estranha e parece não fazer sentido de primeira, até que você olhe de um ângulo diferente. Normalmente, pensamos que o tempo flui para frente, passado, presente e futuro. Mas as leis da física, na verdade, não provam ou mesmo dependem deste padrão. A partir de uma visão física, o tempo poderia muito bem estar se movendo para trás ou para frente. Esta estranha teoria fica mais plausível quando consideramos a hipótese do grande colapso. Esta hipótese sugere que nosso universo em expansão atingirá um dia o seu tamanho máximo e começará a se contrair. Será como o inverso do Big Bang. Isso levanta a questão do que vem depois do grande colapso. Uma grande parte da comunidade científica acredita que um novo universo pode emergir de um novo Big Bang, enquanto outra parte acha que nosso universo pode reaparecer em outro lugar. Se você refletir sobre isso, verá que a segunda hipótese concorda com a teoria de Einstein. Na verdade, existem até teorias que dizem que este ciclo, onde nosso universo reapareceria em outro lugar, pode se repetir, levando a inúmeros universos. Por mais estranho que isso pareça, pode já estar acontecendo diante dos nossos olhos. Se o que está acontecendo agora também está acontecendo em outro lugar, isso explicaria as galáxias supostamente antigas que mencionamos antes, que na verdade seriam novas. Ou como os cosmólogos sempre parecem encontrar corpos interestelares estranhos em lugares que deveriam estar vazios. Talvez não haja realmente um passado, presente ou futuro, afinal. Outra estranha teoria do tempo é a que descreve o tempo como uma ideia humana e defende que nós vivemos em um universo de blocos no qual o espaço e o tempo estão interconectados. Esta teoria é como uma ampliação da teoria da relatividade de Einstein, já que propõe que todos os eventos, sejam eles passados, presentes ou futuros, tem suas coordenadas no espaço-tempo quadridimensional. Simplificando, isso significa que o futuro não vai acontecer. Ele já aconteceu e é tão real quanto o presente. O único, porém, é que você não irá viver este futuro até chegar às suas coordenadas. Resumindo, nada muda com o tempo. Na verdade, tudo o que vai acontecer já aconteceu. Parece estranho acreditar em tudo isto, mas se pensar em como o nosso universo é estranho e misterioso, não seria uma surpresa se afinal esta for a verdadeira explicação. O físico britânico Julian Barbour apresentou outra famosa teoria sobre o tempo. Sua ideia era de que nossa realidade é uma sequência de pequenos momentos do agora, como fotografias nos nossos cérebros. Julian Barbour propôs que a nossa visão do passado é apenas uma construção das memórias do nosso cérebro. Em outras palavras, só temos um passado porque temos memórias ou imagens em nossos cérebros. Já o conceito real do passado na totalidade não existe. A teoria de Barbour também sugere algo chamado platonia. Segundo ele, cada momento do agora existe dentro de uma platonia, uma palavra usada pelo teórico para falar de uma paisagem intemporal. Essa teoria também parece ser uma extensão da teoria de Einstein, então não podemos deixar de nos perguntar, e se a teoria de Einstein estivesse certa o tempo todo? A teoria geral da relatividade de Albert Einstein ajudou a redefinir a nossa compreensão da gravidade e do espaço-tempo. Ela trouxe a ideia de que objetos enormes, como o Sol, causam curvaturas estranhas no tecido quadridimensional do espaço-tempo. A Terra orbita o Sol porque segue a sua curvatura, e a força que aprende neste trajeto é o que chamamos de atração gravitacional. A teoria de Einstein foi uma base sólida para grande parte do conhecimento sobre o tempo e o espaço que temos hoje. Mesmo que Einstein tenha nos deixado há muito tempo, sua teoria ainda se mantém forte, sem nenhuma descoberta capaz de desmascará-la. No entanto, nenhuma teoria é imune a lacunas ou erros. E assim, por mais sólida que seja a teoria de Einstein, cientistas e físicos continuam a investigar e a testar seus limites. Assim como o fiasco da teoria do Big Bang que discutimos agora, podem haver erros desconhecidos no conceito de espaço-tempo de Einstein. Talvez, se continuarmos a estudá-la, possamos ter uma visão mais completa e finalmente compreender o conceito de tempo, se é que ele existe. É importante lembrar que a ciência só tem a ganhar quando questiona aquilo que já sabemos e também o que ainda é desconhecido. E ganha especialmente quando questiona o que já sabemos. Não estaríamos onde estamos hoje, tanto em termos de conhecimento científico como de tecnologia, se aceitássemos cada descoberta ou invenção sem questionamentos. O ciclo perpétuo de investigação e descoberta é o que dá origem a avanços importantes. Por exemplo, antes acreditava-se que a Terra era plana, até que novas descobertas provaram o contrário. Também já foi amplamente aceito que a Terra estava no centro do sistema solar, até que Nicolau Copérnico propôs a ideia radical de que a Terra é simplesmente um dos muitos planetas que orbitam o Sol. E a lista continua. A teoria de Einstein pode não ser perfeita, mas certamente nos dá uma base, um ponto de partida para futuras investigações. No entanto, o problema com a teoria do espaço-tempo de Einstein é que ela não se alinha com os princípios e regras propostos pela física quântica. A física quântica trata do comportamento das coisas a nível microscópico ou subatômico. Na verdade, o surgimento da tecnologia e o avanço da eletrônica se devem em grande parte a nossa compreensão da mecânica quântica. É por isso que os cientistas estão atualmente tentando fundir a mecânica quântica e os fenômenos espaciais, como a gravidade, para ver se conseguem explicar melhor o nosso universo e como as coisas eram no início dos tempos. Uma teoria que parece conseguir juntar a realidade espaço-temporal com o mundo subatômico da física quântica é a teoria da gravidade quântica em loop. Esta teoria postula que o espaço-tempo é composto de uma rede de ciclos, mas atualmente não há tecnologia que possa comprovar esta teoria e, portanto, ela ainda não passa de uma ideia a ser testada. No entanto, os cientistas não desistiram. Os astrônomos têm utilizado os clarões intensos de luz das explosões de raios gama para procurar evidências que possam apoiar a teoria da gravidade quântica em loop. Na natureza, estas explosões de raios gama partem das supernovas de estrelas enormes e sempre causam uma distorção única no espectro eletromagnético que a ciência não consegue explicar. Talvez se conseguirmos entender por que estas distorções acontecem ou determinar qual é a origem delas, possamos aprender algo que nos ajude a resolver o mistério do universo. Mas a humanidade terá que dar um salto gigantesco e ir além de teorias como o Big Bang e a relatividade se quiser um dia descobrir a verdade sobre o tempo e o espaço. Alguns cientistas acreditam que a física quântica é o novo caminho a explorar, mas outros como Robert Lee e George Hermannack acreditam que explicações sobre o espaço-tempo não devem ser misturadas com as teorias quânticas. Na visão deles, o espaço-tempo veio do mundo quântico. Esta mudança de perspectiva ainda está sendo investigada e, sem dúvida, teremos respostas melhores em breve. Mas enquanto isso, teremos que continuar usando o telescópio James Webb para explorar novas regiões desconhecidas do cosmos e esperar por mais novidades dos especialistas. Por hoje era isso. Se gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Deixe um comentário com sua opinião e nos vemos no próximo vídeo.